Olá, bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento do dia. Hoje eu vou ler o texto de Arthur Jackson com o título Jesus, a etiqueta, baseado no texto bíblico de Colossenses capítulo 3, entre os versículos 12 e 17. Filho, não tenho muito para lhe dar, mas tenho um bom nome, então não estrague tudo. Essas palavras sábias foram ditas por Johnny Betis quando seu filho Jerome saiu de casa para a faculdade. Jerome as citou em seu discurso no Hall da Fama do futebol americano profissional. E as carregou consigo por toda a sua vida e foram tão influentes que ele encerrou seu discurso ao seu filho com palavras semelhantes. Filho, não há muito que eu possa lhe dar que seja mais importante do que nosso bom nome. Um bom nome é essencial para os cristãos. As palavras de Paulo em Colossenses capítulo 3, entre os versículos 12 e 17, nos lembram quem representamos. O caráter é como a roupa que vestimos. E essa passagem demonstra a etiqueta Jesus em nós. Deus os escolheu para ser seu povo. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Revistam-se do amor. Essas não são apenas nossas vestimentas de domingo. Devemos nos revestir delas em todos os lugares, o tempo todo, à medida que Deus nos ajuda a refleti-lo. Quando nossa vida é caracterizada por essas qualidades, demonstramos que somos portadores do seu nome. Que possamos representá-lo com devoção, pois ele é o nosso sustentador. Querido amigo, avalie-se. Você se reveste com o caráter de Jesus, como você pode refletir mais claramente sua sabedoria, poder e direção. Pense nisso. Eu sou Clarice Fogás e essa foi a nossa mensagem do dia. Eu sou Clarice Fogás e essa foi a nossa mensagem do dia.